Deixa de dizer Amor, que eu nunca te fiz Feliz, que eu não era nada Tu, que sempre quis E que não senti nada Que eu não era nada Que você pensava e eu já decidi Que hoje eu vou sair Sem preocupar Eu vou me divertir Já que agora eu não preciso me explicar E com certeza você vai ouvir falar Que eu já tô, que tô Eu tô pegando o medo Tô praticando a lei do desapego Que diz que não preciso me apaixonar Pra ser feliz eu não preciso me entregar E hoje a dor, que tô Eu tô pegando o medo E sei que você vai ficar sabendo Que tô feliz Sem você do meu lado Hoje eu tô livre, leve e desapegado Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Onde ela chega Rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico Arruma a buchiche E as invejosas xingando Baradeira de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no lance Quando chega no baile Ela é a dação Fica descontrolada A som do tamborzão De vestido coragio Ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela desfila Ela é tudo E os vezes Tchau, tchau